E aí, meu fera, voltamos agora para fazer as questões Enem. É importante que você assista todas as questões, bacana? Todas elas. E já sabe, quiser o material, curte lá, segue lá Sandrão no Insta Química com Sandrão e no privado você me pede que eu mando para você as questões, beleza? Bom, vamos fazer nossa primeira questão Enem, que é o seguinte. A mais famosa e venerada relíquia de Cristo é o Santo Sudário, de Turim, tido como lençol no qual foi embrulhado o corpo de Cristo depois de sua morte. O tecido foi submetido em 1988 à datação do carbono 14 por cientista da Universidade de Arizona, nos Estados Unidos. O resultado mostra que o pano teria sido fabricado mil anos após a morte de Cristo, mas exames posteriores realizados na Universidade de Santo Antônio, no Texas, constataram que o resultado do primeiro teste não era definitivo. O Santo Sudário poderia ter sido da época de Cristo. É a única contribuição que a ciência pode dar no caso. Sabes que a marca deixadas no lençol, a imagem de um homem flagelado em negativo, não foram produzidas por nenhum processo de pintura, conhecido até a época em que foi encontrado, no século XIV. Afora isso, tudo passa a ser uma questão de fé para a igreja, essa relíquia da paixão de Cristo que merece mais credibilidade. Então vamos lá ver o que ele quer na questão. Com relação às leis químicas e à teoria de Dalto, podemos afirmar que... A teoria de Dalto prevê a existência de diferentes isótopos do carbono. A teoria de Dalto não tinha prótons, nem nêutrons e nem elétrons. Certo? Para ele o átomo era uma pola maciça e indivisível. Então a letra A está errada. Letra B. A oxidação do santo-sudário ao longo dos anos incorpora a massa do tecido. Essa afirmação está de acordo com a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que a massa do reagente é igual à massa do produto. Há uma conservação de massa, mas só em... De acordo com a lei de Lavoisier, só em recipientes em sistemas fechados. No caso, o santo-sudário estava em sistemas abertos. Então ele também é falso. Então a lei de Lavoisier diz que a massa do reagente é igual à massa do produto. Mesmo pegando fogo, Sandrão? Mesmo pegando fogo é. Porque quando você pega fogo, quando alguma coisa queima, ela reage com oxigênio. Então a massa do reagente, a massa de quem você vai queimar com mais a massa do oxigênio, vai dar a massa do produto, que pode ser todos eles gasosos. A datação do carbono baseia-se na fragmentação de asmo de carbono com emissão de partículas que era previsto pela lei de Dalton. Não. A lei de Dalton não tem nada relacionado com radiação e muito menos com datação de carbono-14, que é radioatividade. Certo? Falso também. Durante o processo de datação com carbono, ocorre a formação de nitrogênio com perda de massa. Tal transformação não pode ser explicada pela lei de Dalton e nem pela lei de Lavoisier. Muito bem. Essa aqui é a correta. É, Sandrão. E por que a correta, hein? Vou lhe dizer por quê. Primeiro, a adaptação do carbono-14 é um processo nuclear, né? O átomo de carbono-14 se transforma em nitrogênio. É uma reação nuclear. Então, o modelo de Dalton não tem nada relacionado com o núcleo do átomo. E a lei de Lavoisier, que diz que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto, ela funciona para as reações químicas. Isso aqui funciona para as reações químicas. Certo? E não para as reações nucleares. E aí, Sandrão, por quê? Reação nuclear. Por que não funciona? Simples. Porque em uma reação nuclear, quando um cara emite uma partícula, vamos supor, alfa, ele vai formar um novo átomo. E lembre-se, em uma reação nuclear, uma parte da massa vai virar energia. Certo? Então, a massa do reagente nunca vai ser igual à massa do produto. Bacana? Vamos para a próxima questão agora. Próxima questão, meus amados. Vamos lá. Parece-me provável que Deus, no início, formou a matéria em partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis e móveis, e tamanhos e formas tais e com tais outras propriedades, e em tal proporção, de modo a melhor conduzi-las à finalidade para a qual elas as formou. E que essas partículas primitivas, sendo sólidas, são incomparavelmente mais duras do que qualquer corpo poroso composto por elas. São tão duras que nunca se desgastariam ou se quebrariam. Nenhum poder comum seria capaz de dividir o que o próprio Deus fez na primeira criação. Isaac Newton. Dauta interpretou o corpuscularismo newtoniano de maneira bastante peculiar. Aquilo que Newton apresentou como hipótese, a lei de Dauta transformou em clara demonstração. O que é o corpuscularismo, Sandrão? O corpuscularismo é uma teoria da física que supõe que toda matéria é composta por partículas minúsculas. E essa teoria tornou-se importante lá no século XVII, né? E os principais líderes eram René de Descartes, Pierre Gazette, Isaac Newton, Robert Boyle e John Luke. Eram os caras que mais acreditavam nesse tipo de teoria, entendeu? As questões que vão vir agora, eu vou explicando um pouco essa teoria de concepção newtoniana. Eu vou responder todas as questões, tanto as alternativas certas ou erradas, para ficar um pouco mais claro para você. Então vamos lá. Se você assistiu a aula de Sandrão, você assistiu a aula de Newton, de Dalton, foi uma das primeiras, né? Após vários estudos sobre o comportamento dos gases e das leis ponderais, propõe um modelo de estrutura da matéria. Algumas concepções newtonianas podem ser identificadas nas seguintes postuladas de Dalton. Bom, deixa eu explicar uma coisa para você. Aqui no canal de Sandrão, eu não falei de leis ponderais ainda. Talvez eu tenha um resumozinho bem pequenininho, mas eu vou gravar onde eu vou colocar todas as leis ponderais e vou botar a lei ponderal de Dalton. Certo? E agora vamos lá. Algumas concepções newtonianas podem ser identificadas no seguinte postulado de Dalton. Então vamos lembrar dos postulados de Dalton à medida que a gente for lendo aqui. A matéria é constituída por átomos que não podem ser decompostos, ou seja, são indestrutíveis e maciços. Beleza, essa é a teoria de Dalton. Letra A, né? Newton, assim como Dalton, atribuiu à matéria as características corpusculares, maciço e indestrutível. E impenetrável. Então letra A já está certa. Agora vamos ver as outras, né? Para ficar bacana. Todos os átomos do mesmo elemento são idênticos e apresentam a mesma massa e forma. Essa está incorrida por quê? Porque é o seguinte, para Newton, Newton atribuiu diferentes características às partículas que formam os diversos materiais. Porém, ele não associa partículas de mesma natureza com massa. Então ele não associa as partículas com a massa. Bacana? Letra C. Os compostos são formados por um número fixo de átomos de seus elementos constituintes. Essa está incorreta porque a concepção newtoniana da matéria consistia apenas em uma abordagem qualitativa. Certo? Essa concepção não apresenta detalhes de como as partículas se combinam para formar um material. É meio dedutivo o negócio, entendeu? Então está errado. Letra D. Se existir mais de um composto formado por dois elementos diferentes, o número dos átomos de cada elemento dos compostos guardam entre si razões de números inteiros. Olha só. Essa está incorreta porque esse postulado foi resultado de uma série de determinações de massas atômicas relativas aos elementos feita por Dalton. Foi Dalton que fez isso aí, certo? O que levou ao postulado da lei das proporções múltiplas, que é uma lei ponderal. Beleza? As hipóteses de Newton não discutiam regras quantitativas, como eu falei, só qualitativa. Beleza? E por último, as interações entre os átomos, hidrogênio e oxigênio, formam a água, ocorre em razão de um para um, obedecendo assim a chamada regra máxima de simplicidade. A regra máxima de simplicidade também foi resultado das medidas de massas atômicas relativas feitas por Dalton. E dizia que quando somente uma combinação entre dois corpos, no caso aqui, hidrogênio e oxigênio, né? A combinação entre esses dois corpos deve-se assumir em uma combinação ocorreria, que essa combinação ocorreria em proporções de um para um, certo? Então, na verdade, ele fala aqui que a regra é que essa proporção para um é uma regra da máxima da simplicidade. Não, não é. Bacana? Bom, galera, então tá aí. Vamos fazer a terceira agora? Bora para a terceira. Vamos aqui para a terceira questão, meus amados. Mas antes eu quero só fazer aqui o seguinte, né? Só fazer uma correção aqui, que eu acho que eu não expliquei direito. Essa regra de um por um está certa com a rede da simplicidade. Mas só que o hidrogênio e o oxigênio, a proporção é dois hidrogênios para um oxigênio, para formar água, né? Se você simplificar aqui, você vai ter um para meio. Que na molécula você teria o quê? Você teria dois hidrogênios para um oxigênio. Então a proporção é dois para um, tá? Só para fazer essa correção aí. Então vamos aqui agora para a terceira question. O suor é um líquido produzido pelas glândulas sudorípolas da pele, muito desenvolvidas nas espécies humanas. São escassas ou ausentes em outras espécies. Temos dois tipos de transpiração. Uma que perdemos em dias de calor ou de atividade física. E a outra é imperceptível, responsável pela liberação de cerca de 30mg de água por hora, em um total de 600 a 800mg por dia. A composição do suor varia bastante de pH, índice de concentração de íons OH-, o hidrônio, né? Em um meio aquoso. Entre 5 a 7,5 e depende da situação que o provocou e da região em que foi produzido. O suor da atividade muscular contém mais sais minerais e substâncias orgânicas e é menos ácido que o suor produzido pelo calor do ambiente. A maior parte do seu volume é formado pela água, mais ou menos 90%, com grande quantidade de sais dissolvidos, cloreto, de sódio, potássio, sulfatos e com substâncias orgânicas, principalmente ureia. Beleza. Vamos aqui para ver as alternativas agora. Com base no texto e no seu conhecimento químico, é correto afirmar. Letra A. A formação da ureia do corpo não pode ser explicada pelo modelo de Dalton. Olha só, o modelo de Dalton explica a formação de qualquer substância. Certo? De qualquer substância. Seja uma substância simples, que é aquela que tem apenas um elemento químico, ou uma substância composta. Certo? Beleza? As simples são formadas por combinações de átomos iguais, como eu falei agora. E as compostas são formadas por mais de um elemento químico, que é o caso da ureia, que ela tem mais de um elemento químico. Letra B. As moléculas de água, dos átomos de oxigênio, são eletricamente neutras. E segundo o modelo de Thomson e de Rutenfors. Se você lembrar, o modelo de Thomson, o modelo de Thomson, não, o modelo de Rutenfors, né? Eu já estava pensando no modelo de Thomson. O modelo de Rutenfors, ele é um modelo que, ah, tá, e continuando aqui, é representado por esferas indivisíveis. É porque eu já estava matando a questão aqui, ó. As moléculas de átomos são eletricamente neutras, segundo o modelo de Rutenfors, e podem ser representadas por esferas indivisíveis. Não, esferas indivisíveis é Dalton, né? Não tem nada a ver com o Rutenfors. O Rutenfors descobriu os prótons, uma carga positiva. O suor pode apresentar diferentes composições, portanto, diferentes valores de pH e de condutividade elétrica. Essas duas características do suor podem ser explicadas pelos modelos de Thomson e de Rutenfors, mas não pode ser explicado pelo Dalton. Correto. Por que, Sandrão? Pelo simples fato. O átomo de Dalton era neutro, não tinha carga, certo? Quem descobriu os elétrons? Thomson. Quem descobriu os prótons? Rutenfors. Então, os átomos de dois tinham cargas, certo? E se ele tem condutividade elétrica, então, o modelo de Dalton e Rutenfors pode explicar. Beleza? Letra D. Todas as moléculas de solvente do sol são formadas por átomos de hidrogênio que possuem o mesmo número de prótons e neutros. ó, se você lembrar, o próprio hidrogênio, o nosso querido hidrogênio, ele tem três isótopos, o de massa 1, o de massa 2 e o de massa 3. Bacana? Certo? E seu percentual varia. Por exemplo, o de massa 1 é de maior porcentagem, 99,9% aproximadamente, às vezes 9,8%, dependendo do livro. Certo? Então, na verdade, as moléculas do suor, e ele falou aqui na questão, que é formado por mais ou menos 99%, né? Então, letra D está errada, porque o átomo de hidrogênio existe isótopos, né? Seu número de prótons permanece o mesmo, mas o que muda é o número de neutros. O que faz a massa ser diferente é o número de neutros. Você vai lembrar que a massa é igual a prótons mais neutros. Bacana? Segundo o Thomson, a maior parte do suor é formado pelo espaço vazio. Espaço vazio não é o modelo de Thomson. Espaço vazio é o modelo de Rutenfort. Certo? Que diz que o átomo tinha um grande espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera, onde estavam os elétrons de Thomson. Bacana, galera? Beleza? Então, vamos para a próxima questão agora. Abraço. N Obrigado.